Não Aonde está os pacotes? Oh, bambino Alô, alô, Freireia Não posso falar agora, Freireia Sou na Frontera Surpresa, motherfucker Brontera, estou gelando Não creio, mamá minha Ares, are Clandestino em território árabe Albino na fronteira de Dubai a Budapé Tá suable F.S.F. né, pai? F.S.F. é chefe, né, pai? Tem porquê? Tá suable Arebaba, pique alibaba Moquei especiarias no kebab Diacho, a gente no deserto não me acha Umas viagens, várias miragens, riacho borracho No meu cantinho só tem argireia, da Argélia Meu camelô tá com diarreia Alô, alô, Satan Tô talibano, perdido na fronteira com os pacotes marrocancan Corri até do Anakin e o Aladdin Quando eu fui de P.O. sumiu, sim, salabim Chega no resgate, me traga xabá Tem umas nice piadas, te ouvi falar muito da Jade Mais tarde, me traga xabá, vim tarde Nós que a detesta é comemorar Vida ao lado Falei, puta que parei, eu falei, que desgrama tua bomba do capeta essa tô soltando aqui na cidade Tem que matar uma porra dessa Todo mundo morreu Acabou Falei, puta que parei, eu falei, que desgrama tua bomba do capeta essa tô soltando aqui na cidade